É da natureza que vem a principal inspiração do Vinícius. A câmera fotográfica é companheira fiel do dia a dia e o tempo parece não passar para essa dupla aí quando eles saem para trabalhar. O Vinícius me mostra com orgulho o resultado das fotos, mas infelizmente nem tudo é tão bonito assim. Esse registro que ele fez na semana passada, por exemplo, ele até filmou no celular. Estou aqui na prefeitura de Martins Coelho fazendo uma caminhada, veio chamar a atenção aí, os pessoal descartando máscara aí, fica esse registro meu de alerta aí, para quem eles estão jogando máscara. Não jogue máscara, pensem no próximo. Encontrei uma máscara descartável, perigo aí de o Covid se propagar muito rápido, né? E nessa época que tem muitas crianças sem aula, às vezes até levar para casa, às vezes o pai está ali distraído, ele pega, coloca no bolso alguma coisa, leva para casa. Essa daí é a minha preocupação, né? A máscara virou um acessório de rotina. É obrigatório em vários locais. Ela existe justamente para nos ajudar a evitar contaminação. Isso, claro, se for usada da maneira correta. Lave bem a sua mão com água e sabão. Tire todos os anéis que você tenha. Lave bem a sua mão com água e sabão, aqui e aqui. Muito bem. No caso em que você não esteja com água e sabão. Então, você vai fazer o uso do álcool em gel da mesma forma, né? Lembrando das unhas, no tempo necessário. E você vai pegar a sua máscara. Sempre você vai pegar a sua máscara exatamente pelas abas. E você vai poder fazer, identificando se essa partezinha de cima, aonde tem esse fiozinho, ela está em cima. E você vai poder fazer exatamente assim. Quanto tempo eu devo usar a minha máscara? Em média, de duas a três horas, se é uma máscara descartável ou máscara de pano. E na hora de descartar, nada de jogar por aí de qualquer jeito. Muito menos na rua, como essa pessoa aí do vídeo. O registro foi feito há mais de uma semana. E pasmem, a máscara ainda está aqui, no mesmo lugar. Com perigo de contaminação, claro, ninguém quis se arriscar e recolher. Só que já que a gente está trazendo essa reflexão, né, Vinícius? Vamos aproveitar e vamos jogar a máscara da maneira correta? Vamos, vamos descartar ela, que nem eu faço com a minha, que nem eu te falei. Eu jogo um álcool 70. Sacolinha, com toda a segurança. Sacolinha, com toda a segurança. Vamos dar um nó nessa daqui. Ó, nó dado. Fica a dica para o pessoal de casa que está assistindo a gente, né, Vinícius? A dica e a orientação é sério, né, não brinque. Porque você pode estar tirando a vida de quem você ama.